Música Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual Armando Gomes deixa o clima envolvente, tá alegrado com o ambiente, tem o toque musical Você agita, participa e comenta, se diverte ou esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, vi a gente no sofá É pra já, quero ver você em casa, participar A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, joga ali pro bate forte E é líder de audiência, a bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte, joga ali pro bate forte E é líder de audiência, por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte E é líder de audiência, Deus existe Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Mil vezes boa noite pra você que amanhã vai torcer pela Portuguesa Santista Mil vezes boa noite pra você que depois de amanhã vai torcer pelo Santos contra o Ceará Brincadeira essa parte, o que importa é que estamos aqui ao vivo, senhoras e senhores Na produção dos companheiros do jornalista Aldo Neto e o nosso Bil Pérez Na seguinte composição de mesa Fazem parte do programa desta escala À esquerda o companheiro repórter Fábio Leão integrando a mesa, tá aí o Fabinho Além dele, o companheiro Samir Carvalho, repórter também aqui pra nos dar as novidades do Santos Futebol Clube À minha direita tenho comigo o comentarista Flávio Antunes, nosso Flavinho E além do Flávio, completa-se a mesa com o jornalista, nosso produtor, companheiro Aldo Neto Pronto? Então pronto Vamos aos fatos Os fatos são os seguintes Foi confirmado, sai um ônibus realmente pra Barretos Parece que esse ônibus sai amanhã de manhã cedo Pra acompanhar a Portuguesa Santista Fica provado, portanto, né, que na realidade a Portuguesa Santista vai ter um fluxo ali de umas 50, 60 pessoas, né? Torcendo, ah, mas é pouco, não é pouca gente não Você vai a Barretos, né, terra estranha Tu vê ali 50, 60, já ajuda, né? Já ajuda e bastante Assim sendo a nossa brilhosa Eu acho, já saí Boa noite, boa noite, amigo ligado na Santos e Círia TV Estréia do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Primeira rodada do Campeonato Nacional Já disse isso aqui na última terça-feira O Santos que não ganha em estréia de Campeonato Brasileiro Desde 2004 2004, 2005 Contra o Paysandu Vitória por 4x1 No Anacleto Campanella E o Santos de lá pra cá Foram 8 empates e 4 derrotas, né? Está na hora O Santos quebrar Esse estigma, né? De não conseguir bons resultados Em estresse Lembrando que desses 12 jogos Muitos deles, a grande maioria Foram estreias fora de casa Dessa vez, o Santos joga dentro dos seus domínios Joga não bem dentro dos seus domínios Aqui é a Vila Belmiro Mas joga no Paulo Machado de Carvalho Pra enfrentar uma equipe Que foi campeã estadual E o Santos que vem aí numa campanha Boa na Libertadores de América Mas o futebol que ainda deixa o torcedor um pouquinho Preocupado Pra esse jogo Provavelmente não teremos aí Muitas modificações Em relação à equipe que bateu A equipe do Nacional do Uruguai Nacional não Do Estudiantes da Argentina Lá na Argentina Com 10 jogadores? Com 10 jogadores Então o Santos Futebol Clube Na verdade bateu o Nacional com 10 jogadores Estudiantes não Estudiantes venceu por 1x0 jogando mal Mas bateu E contra o Nacional sim Jogando mal Com um jogador a menos Jogando não tão mal Mas com um jogador a menos Conseguiu aquela vitória importante Diante da equipe uruguaia E pra mim a notícia mais legal do dia Em relação ao Santos Pelo menos a notícia que deixa os torcedores Bastante felizes E até ansiosos É o retorno do Bruno Henrique Que está muito mais próximo do que se imagina O Bruno Henrique não vai jogar contra o Ceará O Bruno Henrique não tem retorno ainda garantido Pro próximo jogo Nem pra daqui a 1, 2, 3 rodadas Não é isso Mas ele passou por uma avaliação na Alemanha A avaliação foi muito positiva Ele chega ao Brasil Amanhã já deve participar Das atividades Sem o uso dos óculos de proteção Então o jogador Pelo menos o que dizem Pode estar voltando aos gramados Daqui a cerca de 3 ou 4 semanas A gente sabe que quando se trata De tratamento médico Armando Tudo pode mudar Tanto pode ser encurtado esse tempo Também pode ser alongado De repente 3, 4 semanas E aí Quando chegar lá na frente Não, não O olho ainda não está Não está 100% O jogador não está Não está se sentindo firme Aí de repente se estica Mais pra mais 2, 3, 4 semanas Mas A previsão inicial É de que o jogador retorne Em 3, 4 semanas Ou seja Lá para o final de maio Então Expectativa do torcedor Feliz da vida Com esse retorno do Bruno Henrique Que está muito mais próximo Do que se imagina É uma notícia boa Porque Comentários negativos Existem para todo efeito Você fica doente Hoje em dia Um simples problema Que você tem Aqui em Santos Já vão dizer Que você está com AIDS Que você está com isso Está com aquilo Então As pessoas aumentam muito Então aí A notícia boa Bruno Henrique Volta a jogar Talvez com a proteção Nos olhos Mas pouco importa Volta a jogar Quem sabe Dentro de 15 dias É isso né Fabinho Não, não 15 não De 3 a 4 semanas Previsão Ah desculpe Então um mês Um mês Previsão Mas como eu te disse É que nem obra em casa Armando Você vai fazer uma obra Na tua casa Você acha que vai demorar Porque o tempo demora mais O importante Não pode demorar menos É a mesma coisa A previsão é essa A expectativa é essa 3, 4 semanas Mas de repente Pode ser que chegue Ah não, não Não dá É E fique mais um mês É, não tenho dúvida Mas já é uma boa A previsão né Eu acho que o mais legal Foi essa Eu vi bocas Bocas Não só felinas Como malignas Também né Desculpe Aquele Ah talvez o cara Não volte mais A jogar bola hein Vai voltar sim E com melhor Vitalidade ainda Com a graça de Deus Com a graça de Deus E o principal né Armando Também Na notícia Que ele foi até a Alemanha E o médico Ou seja Viu uma melhora Muito sensível Na lesão Que foi muito séria O lance bobo O lance casual Fortuito Que lance Que lance idiota né E de repente Causou uma lesão seríssima No olho do jogador Muito bem São 11 horas e 15 11 e 15 não 11 e 14 ainda Mas vou falar já já Da escula hein De amanhã Deixa eu pegar o destaque Primeiro do Samir Carvalho Tem algumas novidades do peixe Quer ver? Boa noite Samir Boa noite a todos Em relação ao Bruno Henrique Armando Essas informações que o Fábio trouxe Que os sites deram hoje Eu trouxe na quarta-feira No All Um dia antes Mostrando alguns detalhes Importantes sobre isso Já trazia essa informação Que o Fábio nos conta Que realmente ele está liberado Para os treinos E sem os óculos É claro que essa questão De ele não jogar Realmente são bocas Realmente felinas Como o senhor Como o Como você disse Mas você ouviu esses boatos Eu ouvi Boatos maldotes Mas assim A situação dele Realmente foi muito séria O jogador Correu riscos E corre ainda Posso te garantir isso De sequelas Foram cinco lesões No olho direito Cinco lesões Cinco lesões diferentes No olho direito O que aconteceu A coisa começou a melhorar Quando houve a reformulação No departamento médico E os médicos que entraram Trocaram de oftalmologista Eu esqueci o nome Do oftalmologista agora Escrevi na matéria do UOL É André alguma coisa Que dizem ser um dos mais Renomados no Brasil Em relação A doença A problemas na retina E esse médico Quando o Bruno Henrique Foi fazer a consulta com ele Há pouco tempo Há duas semanas Se eu não me engano A pressão ocular dele Estava muito alta Estava terrível E é feita essa medição E isso é o que mais preocupa Armando Quando ele vai para a Alemanha Agora Os médicos lá também Viram que a pressão Continua alta Trocaram a medicação dele E aí já houve uma melhora Então foi isso que o Fábio disse Ele está liberado para os treinos Ele está liberado Para jogar sem os óculos Em relação a cabeçadas Ele pode dar a cabeçada normalmente Os médicos acreditam Que não vai ter problema nenhum Mas o que está sendo Que vai ser acompanhado Nesses dias também Vai ser a questão A pressão no olho Para ver se baixa Isso precisa baixar Essa pressão de qualquer jeito Essa medicação também Se eu não me engano É para também diminuir Essa mancha Porque ele tem uma mancha No olho né Isso Ficou uma espécie Uma manchinha Agora Deixa eu te fazer um só Já vou voltar com você Só uma pergunta final Sobre esse tema Ele voltando Voltaria de óculos Ou sem óculos Sem óculos Isso aí está definido O óculos na verdade É para evitar um trauma E isso qualquer jogador Eu vejo tanto jogador De basquetebol O Aldo que acompanha Basquete Sabe disso Nos Estados Unidos Na NBA Jogando de óculos Mas um monte deles Quer dizer Eu não vejo nada Agora você tem uma notícia melhor ainda Que eu acho melhor do que essa ainda Do dia para o Santos Uma notícia para cima Para cima Bem para cima Vamos ver Não é igual aquele vídeo Que o nosso amigo mandou hoje No meio dia Que acabou com o meu almoço Não Aquele vídeo é ridículo Sem brincadeira Não tira isso da cabeça Aquele vídeo lá Existem pessoas que querem colocar aqui Como é que alguém filmou aquilo Armando Se eu estou lá na hora Eu dou uma dura num cara desse Porque antigamente No meu tempo Você tinha uma pessoa Que era Por exemplo Uma pessoa morreu Virou cadáver Não No meu tempo Há 30 anos atrás Tinha lá Cobria Botava um pano em cima Cobria o cadáver Respeitosamente Hoje em dia O cara não cobre Sabe por que? Faz isso aqui Os caras querem tirar fotografia Do cadáver Então ninguém cobre Essa é a grande verdade A outra coisa Não é para botar isso Outra botou Aquela criancinha de dois meses Sendo espancada Pela babá A patroa deixou uma câmera Falsa Falsa não Embutida Impercebível E filmou ela Aí passa isso aqui A criança de dois Toda bofetada na cara Por causa Que existem Bichos que parecem pessoas Por exemplo Um gato amigo Um cachorro amigo Mas também ao contrário Existem pessoas Que parecem bicho E essa não é Uma pessoa normal É um bicho É um bicho Como vive um animal Que bate numa criança De dois meses É um animal Piore que animal Muito piore que animal Animal pelo menos Tem sentimento E essa vagabunda Nem tem sentimento Quando o Samir saiu do futebol Desculpe Não desculpe Eu só aproveitei Ele deixou a bola pingando E meu filho Eu matei no peito E chutei É realmente um vídeo Tudo que é habilidoso Mas agora vou uma notícia Já boa Notícia boa Bora Eduardo Sacha É jogador do Santos Por quatro temporadas Tá tudo certo Boa notícia também Maravilhosa notícia Boa notícia Porque é o melhor reforço Do Santos na temporada É claro Que você vai pegar Um Flavinho da vida E já tá me olhando torto ali Quero ver no final do ano Ele deve estar pensando Eu conheço o Flavinho Ele deve estar pensando Vamos ver no final do ano Se o Sacha vai estar voando Você vai ver Ele vai vir com esse comentário Pode preparar Ele nunca me falou isso Mas eu conheço Você já conhece Conheço o Flavinho Desde a época de Rádio Atlântica Esse olhar dele Esse olhar dele já mostra tudo Já já mostrou O Sacha é jogador do Santos Por quatro anos Eu acredito que foi um baita negócio O Zeca foi pra lá? Vai fechar amanhã Vai fechar amanhã Mas o Zeca tem que se acertar com ele Não, vai se acertar Vai fechar amanhã Eu conversei com o Sidão Sabe quem que é o Sidão? Goleiro do São Paulo Não, esse é o Sidão com S O que eu conversei com ele É com C Empresário Empresário É metalúrgico no ABC Metalúrgico no ABC Ele é Ele é Ele tem direitos Deportado estadual Cassado E amigo do Lula Amigo do Lula também E mais É um empresário de estimação da vida Tá, ele é Não é Para com isso Ele É, eu não sei Eu vou falar o assunto Zeca aqui Ele tem os direitos econômicos do Zeca Parte do Lucas Veríssimo E do Daniel Guedes Vamos falar do Zeca Do Zeca ele tem 30% O Santos negociando com o Internacional de Porto Alegre Armando Tá fazendo uma troca E não tá envolvendo dinheiro Mas o negócio foi feito em torno dessas porcentagens Então, olha só Presta bem atenção em relação ao que o Santos e o Inter fizeram O Inter tem 50% do Sacha Tá dando isso pro Santos O Inter não vai ficar com mais nada do Sacha Porque os outros 50% são divididos entre empresário, Sacha e o grupo Sonda O Santos fica com quanto? O Santos fica com 50% do Sacha E os outros 50%? Os outros 50% vai ficar com o jogador, empresários e o Sonda Que já era a porcentagem dele no Inter O Inter fica sem nada do Sacha Sim O Santos tinha 70% do Zeca Tá comprando 30% do Sidão Vai ficar com 100% Tá passando 50% pro Inter Então o Santos na troca Fica com o Sacha por 4 temporadas Com 50% dos direitos econômicos do Sacha E mais 50% dos direitos econômicos do Zeca Ah, entendi, entendi O negócio vai ser fechado amanhã Bom negócio O negócio vai ser fechado amanhã É isso Quanto que ele pagou no 70%? Bom negócio Tu quer saber tudo, né? 2 milhões de reais Tá querendo saber muito Tá querendo saber muito também 2 milhões de reais, Clavinho Ele já deu Aproximadamente Ele tá deixando claro o seguinte Foi bom negócio O Zeca vai pro Inter de Porto Alegre Mas o Santos ainda permanece com 50% do Zeca Enquanto que o Sacha vem para o Santos E o Santos consegue 100% do Zeca Não, 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 50% Ah, desculpe, desculpe Os outros 50% do Sacha, desculpe Vai pro empresário, pro grupo Sonda e pro jogador E pro próprio Atlético Eu acho legal essa informação do Samir Armando, eu posso até ter equivocado, tá? Porque tem muita gente que fica zapeando vários sites de esportes Mas eu não vi essa informação em nenhum site de esportes Eu vi vários Não tá lendo o UOL, né? Não, 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 não Não me dá uma moral, né? Não fala isso aí Com primeira mão Eu li o UOL na terça-feira e não estava dizendo isso Então Na verdade A informação é aqui Até discutimos isso aqui na terça-feira, né Flávio Antunes? O Flávio até perguntou pra mim Fábio, mas eu ouvi um comentário de que seria apenas um empréstimo Ou seja Não Qual a informação? Não, escuta aqui, Armando A informação que estava rolando por aí era a seguinte O Sacha ia vir pra cá por empréstimo até 2019 O Zé que ia ficar pra lá por empréstimo até 2019 Se o Sacha fosse vendido, o Santos ganharia uma grana Isso E o Inter também ganharia E a mesma coisa do outro lado Era a informação que estava rolando Agora o Samir veio com uma informação muito mais detalhada Eu não tinha visto nem o lado Em primeira mão, então eu quero fazer aquilo Que os seus companheiros de bancada Não fazem Vou cumprimentá-lo pela primazia da notícia Parabéns, agora o Flavinho vai detonar tudo Flavinho Parabéns, Flavinho Parabéns pela informação O destaque é seu, Flavinho Boa noite, Flavio Já parou de ti, Armando aos amigos da mesa Amigos de casa Primeiro que eu já duvido da informação Não sei se realmente é Começou lá Começou Não, mas o que eu não achei que é bom negócio É que o Santos não deveria pagar nada pro 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 Zeca Tá gastando 2 milhões de reais pra quê? Com jogador que tá parado Que não sabe se vai voltar Jogador ingrato Não tinha que pagar nada Ficava com 30% Faz o negócio com o Inter Ficava com 20% Ah, se vender, vendeu e pronto Era uma possibilidade Mas não gastava dinheiro com o Zeca Não tem que gastar dinheiro com o Zeca Ainda mais que o clube tá aí em contenção de despesas Parece até... É, então é isso que eu ia entrar, né? Como diz o Saminho, o empresário tá ali Daí tem que ter negócio, né? Não, mas o empresário não queria vender, Flavinho E outra... Não queria vender, mas vendeu por 2 milhões Vai vender Ganhou 2 milhões de reais Flavinho, mas só uma conta Se o Santos, por exemplo, fica com o Sacha Vai ficar com o empréstimo até o final do ano E o Zeca fica aquela briga na justiça E não negocia com o Inter No final do ano, pra contratar o Sacha Sabe quanto o Santos teria que pagar? Samir 7 milhões de euros Samir O Santos tá ficando com o Sacha Definitivamente por 4 anos Por 2 milhões de reais Se não for fazer uma conta dessa forma Mas veja bem Mas não com 100% Samir Era só ter feito a negociação Sem gastar o dinheiro no Zeca É isso que eu tô falando Empresário Fazer o que fez O que o Flavinho... O que o Flavinho... O que o Flavinho... O que o Flavinho... Pode acontecer ainda Porque o Sidão ainda não confirmou Que vai vender os 30 Pode acontecer isso ainda, Flavinho O que o Flavinho tá colocando É o seguinte Transação, quando foi feita no sentido do Sacha Tudo bem Agora, do lado dela Quando o Santos fez questão De pegar 30% Do passe do Zeca E comprá-lo Ou seja, adquiri-lo Pra que ele permaneça com 50% Porque o Zeca vai pro Inter Mas o Santos permaneceria Ou permanecerá Com o meio passe do Zeca Se ele for vendido Amanhã ou depois, né É campeão olímpico, etc e tal Pode ser vendido O Santos vai ter 50% Isso Ao contrário do Sacha Que vem pra cá Definitivo O Santos fica com 50% do Sacha Mas durante 4 anos Quanto é o... Na verdade... E o Inter com nada Quanto é o valor do Dodô? A multa que vai precisar pagar No final do ano Eu não apurei ainda não, Flavinho Então, você juntava esses 2 milhõezinhos Pra comprar o Dodô O Dodô é mais jogador que o Zeca Pode ser O Dodô vai ter mais mercado que o Zeca O Zeca é um bom jogador Mas é um jogador de... Eu não vejo muito potencial Pra futebol europeu O Dodô é um jogador que tá recuperando O futebol dele Tecnicamente e ofensivamente Ele é um baita jogador Na marcação Ele deixa a desejar muito Porém, jogadores que são bons no apoio Sempre são bem negociados O Dodô pode jogar até com um meia Lembro do caso do Leonardo Que jogou no São Paulo Virou treinador Júnior no Flamengo O Júnior Foram todo pra Europa jogar no meio campo O Serginho O Vasco O Zé Roberto O André Cruz O Zé Roberto Então, são jogadores O lateral esquerdo direito Que tem a qualidade ofensiva Ele é muito mais fácil de ser negociado E o Dodô Se o Santos pegasse esses 2 milhões De um tasso pra comprar o Dodô Faria melhor negócio Em relação ao Sacha Já tô até respondendo Pra mim o Dodô É a melhor contratação do que o Sacha E aí a gente vai aguardar o futuro Hoje? Hoje não O Sacha é um bom jogador É Mas o Dodô no futuro Vai ser melhor vendido Se o Santos conseguir comprar O Dodô não é nenhum garotinho Mas não Eu sei E o Sacha é garotinho também? Não, mas o Zeca é 23 Ô Samir Deixa eu falar um negócio O Sacha É um jogador eficiente Que entrou bem O Santos Está jogando bem E ele tá tendo aquela sorte De fazer os gols Entendeu? Ele vem jogando bem Ele vem jogando bem Aquele olhar da roda atlântica Caiu o olhar da roda atlântica Ele tá falando uma verdade O Sacha pode ser o Copete na vez Depois é o Samir Carvalho Que é pra baixo O Copete é tecnicamente infirou Mas o Copete taticamente era muito bom O Sacha, Armando Ele não é craque Ele não é jogador de dribles De jogados maravilhosos Como? Vou dar um exemplo aqui O que que o Santos perdeu ano passado O Modesto Romes Sua diretoria Deixaram de contratar o Keno Palmeiras Que fez um grande campeonato Não deixaram não Deixaram não O Palmeiras chegou e cobriu Não, cobriu Então, mas estava na mão do Santos O Santos não quis pagar Não, é que não dava Não quis pagar Não, não dava Certo O Palmeiras foi lá O Keno Foi lá e cobria Porque ele fez um bata A campanha Flavinho Flavinho O Keno ia descer a serra Isso Pra encontrar com a diretoria Estava tudo certo O numerário já estava todo concreto Tudo certo De manhã Pra final da tarde O Palmeiras foi e cobriu O que que o Santos pode fazer? Para pra mim Cobria Cobria Aí passa assim Não Aí é um leilão 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 Deixa eu Deixa eu Só pra completar O Sacha Ele tá jogando muito bem De uma grande faça Acho que o Santos faz certo Em contratá-lo Mas ele não é Nenhuma maravilha De outro mundo 11 horas 28 minutos Muito bem Depois do Flavinho Não esperávamos isso Do Flavinho Eu ia dar outro destaque Eu só falei Só pra contrariar o Sabi Carvalho Eu deixo o destaque pra ele Pô, mas depois de você Nem veio de quinta-feira Ele me trata mal assim A verdade é que você Depois de extroverter Essa sua verrina Só pra não esquecer Não, não, não Chega Só pra jogar aqui Jogar Vou dar o destaque Na verdade o destaque Deve ser assim Que esses caras comentam o destaque Mas o Santos parece que não vai ter concentração mais Quando jogar em casa O problema é que nunca joga em casa Joga no Pacaembu Vai ter concentrado No mesmo jeito Aldo Neto Boa noite E clima de velório A gente tá tudo pra cima A justiça foram boas Exceção feita com o destaque Da conselheira Neves O resto Tudo foi bom Porque Pega esse aqui Porque esse WhatsApp aí Com esse atropelamento Da conselheira Realmente Foi um acidente Lamentável A imprudência No trânsito Não é só pra quem dirige automóvel Também pra quem pedala Acho que a gente precisa Tomar cuidado Porque Tudo pode acontecer Agora falando O que interessa Pro nosso público Acabou o tabu 101 dias Santos anunciou Finalmente Seu executivo de marketing Que é o senhor Marcelo Frazão Que veio do Flamengo Tá assumindo Finalmente O marketing do Santos Eu não vejo nenhum problema Eu não vejo nenhum problema Em ter levado 101 dias Eu não vejo nenhum problema Eu não vejo nenhum problema É a escuna É a escuna De leite de leite Olha aí É a escuna Pronto Amanhã Atenção Quem é essa escuna Ela Ela será realizada amanhã Uma hora da tarde Uma hora da tarde Uma hora da tarde Uma hora da tarde Saiu amanhã Uma hora da tarde Uma hora da tarde A concentração A concentração já começou Eu queria que pegasse ali embaixo Aqui embaixo Isso Isso Aí Aí Rubinho Aí ó Homenagem Aos 106 anos Do Santos Futebol Clube Essa escuna É a seguinte Vale pra vocês aqui Sai uma hora da tarde Dá essa A volta por onde é É Vai Ilha das Palmas Vai no Porto Bahia de Santos Toda É interessante Dá uma volta É Sai a uma E volta Quatro e meia É três horas Três horas e meia Tem comida Bebida A camisa Cinquenta mangos O que é isso Só isso Carinha Já Vai ser um Olha Atenção Confirmou a presença O Edu Ponte esquerda Confirmou a presença O Coutinho Centroavante É Vários Confirmou a presença O Negreiros Chulapa também O Chulapa não Chulapa ainda não confirma Mas deve ser Pode ser que vá Então Vou repetir Essa escalação aí Não sei se vai ter a bebida Né Aí vai faltar Eu vou dizer o seguinte Veja bem Comida Bebida Mais a camisa Cinquenta mangos Dá uma volta Legal Negreiro Não seria legal Se fosse chover Seria o primeiro exemplo Com chuva não adianta Ninguém é bobo Mas com esse sol Que vem fazendo Essas tardes Maravilhosas Que vem fazendo Essa escala sai Em frente ao Vasco da Gama Ela sai Uma hora da tarde Existem ainda Uns dez A doze Convites A venda Quem quiser ir Quem quiser ir Com a gente Eu vou Paulo Alberto vai O Luciano Faccioli Vai Os jogadores Ex-jogadores do Santos Como acabei de falar O Edu O Couto Coutinho Negreiros E comida Bebida Só para dar um local Ah E outra Chega uma hora lá Quem quiser se jogar Eles dão a boia Sabia a verdade Não Dão a boia Para você Você tem o direito A se atirar lá no mar O problema é saber Quantos voltam Espero que todos Espero que todos Que forem Voltem Na verdade Armando Não é em frente ao Vasco É em frente ao Saldanha Exatamente ao Saldanha Não é em frente ao Vasco? Não Bom, o Saldanha e o Vasco É um é perto de outro É É meio quartenão a mais Venha a menos Mas é a ponte de gap E de gama Sai uma hora da tarde Uma hora da Ainda vou repetir Ainda existem Ainda existem uns 10 ou 12 convites Agora, veja bem Se alguém quiser ir Eu vou sortear Aqui Até o final do programa Para ser sócio do Santos, né? Torcedor do Santos, sócio Eu vou sortear Um convite Portanto Vou dar a camisa Vou dar a camisa E mais O convite Para que essa Saldanha não Dá para o Samir O Samir está empolgado Você quer ir, Samir? Você quer ir? Vai afundar o barco, Armando Muito peso Muito peso Você já falou fatiole Agora o Samir Aí o negócio vai ir Mas é Olha, outra coisa Mais detalhes, né? Eu já falei preço Horário Já falei tudo Qualquer contato Na padoca Amanhã A partir das 7 da manhã O Carlinhos já está lá E essa hora é boa De falar com ele Ele está com pouco leite O Carlinhos já está lá Concentrado Então a melhor hora Para você falar com o Carlinhos É 7, 8 da manhã Um horário maravilhoso Então De qualquer maneira Tem ainda alguns convites À venda São os últimos Para a gente fazer essa escuna Às 13 horas Uma da tarde Amanhã em homenagem É os 106 anos Do Santos Futebol Clube Outra coisa Agora Vira essa página O Carlinhos Vamos virar essa página Outra Dia 28 de abril Vem aí Patrick Dumont Grande show Internacional Grande sucesso Lá na Praça João Pessoa Ali em frente A Igreja da Matriz Isso Do lado do Mercado Municipal É Ao lado do Mercado Municipal De São Vicente Patrick Dumont E seus sucessos Internacionais No espaço MAMA Qual é o espaço Na aula? Vai subir no telhado Espaço MAMA Espaço MAMA Estão sendo Casa Guilherme Os convites Estão sendo Aí é o jantar Aí é o jantar Em São Vicente Dia 28 de abril Cai sábado Cai sábado Você pode garantir O seu lugar Dá para pegar o telefone Eu não sei se dá Está dando? Eu vou repetir o telefone Daqui 9815 19317 Vou repetir 9815 19317 Para você ver O grande show Do Patrick Dumont Ok? Dia 28 de abril Show Com o Patrick Dumont Em São Vicente Ok? E agora E agora O terceiro recado Já dei o 10 cuna Patrick Dumont Agora o terceiro recado É da noite da pizza Sim Você sabe que a noite da pizza Quem trabalha na noite da pizza Não ganha nada As pessoas fazem a pizza As senhoras Servem a pizza Né? E é uma festa Essencialmente Benemerente Ela tem a finalidade Precípua A noite da pizza Lá São despedidos Eu não sei se Tem convite Para mim Tem convite Ainda tem? Me confirma Me confirma a data A data Me confirma a data Porque já já Há anos Há anos Isso vem sendo feito Diga meu filho O K É pensei que você ia me falar O que eu tanto queria Que era a data correta Né? Mas seja A data correta Já tenho aqui 19 de abril Às 19h30 É uma quinta-feira É quinta-feira? É No clube de regate Saldanha na Gama É aniversário do Flavinho 19 de abril É? É Então já vamos comer a pizza Lá do lado São despedidos E tem uma coisa Convite 40 reais Mais informações 1388060631 Na noite da pizza Noite da pizza Lá do lado São despedidos Irmão Quem quiser adquirir o convite Para a noite da pizza Vem aqui A gente tem As meninas Estranquias É só procurar a Luísa Procura a Luísa Ou a Cida lá O pessoal aqui mesmo Do sétimo andar Onde fica Tá bom? Bom A gente volta já já Com mais informações Vamos falar também lá De loiras geladas Da madrugada Perdeste um pastelão O que que é isso? E E O Rui arrebentou No Rui de Roça O Rui de Roça O Rui já viajou Para Barretos Ele foi Já foi Já foi Para Barretos Vai pegar o pé Me preocupa Ele é Ele é meio pé frio Você sabe que a Portuguesa Santista Ele não perdeu Um jogo Na Portuguesa Santista Ele não foi Nenhum fora de casa Ele foi Foi Sim senhor Vou te contar A fofoca Para encerrar o bloco Aqui É uma fofoca Mesmo Eu estava transmitindo O jogo da Portuguesa Santista E até o companheiro O Dinei Ribeiro Apareceu lá na cabine Brinquei com ele Etc e tal Estava eu O Lombardi E o Guido Portolomás E os três Aí pá 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 E Dava um a zero Se a Portuguesa perdesse Ela estava eliminada E Dava um a zero Para a Portuguesa Aí a San Carlense Fez um a um Muito bem Isso aos 41 minutos Falei Bom Dá para se segurar Nesse empate Mas aos 42 Tem uma bola Pela ponta direita O cara cruzou Não apareceu Nenhum pé Graças a Deus Aí a Portuguesa Em seguida Fez o gol dela Né E ganhou por 2 a 1 Mas quase ela perde Por 2 a 1 Muito bem Aí disse assim O De Roses Eu já sei Quem é o pé frio Falei De Roses Mas a gente sabe Quem é o pé frio Tu não é profeta Não é? Dá para descobrir Falei Não, não, não Você viu Quem desceu aqui De helicóptero Faz três dias Eu digo Eu não sei Quem desceu aqui Eu sei Desceu aqui no campo É verdade Desceu no campo Da Portuguesa Aqui O Michel Temer E nos deu azar Por pouco O De Roses A classificou Ganhou o jogo Foi para a semifinal Que azar que ele deu É, mas pouco faltou Pouco faltou Armando O Rui De Rossi É o único político Que eu conheço Que chama o presidente nacional Do seu partido De pé frio Eles O Michel Temer É o presidente nacional Do PMDB Partido É Ele diz que o Michel Temer Era pé frio Mas a portuguesa Ganhou o Rui Passou o Temer É Voltamos já já Para a Top Games A Top Top Da Baixada Certista Do coração do Gonzaga É rapidinho Boa noite A Top Games É o lugar ideal Para você comprar Games Brinquedos Perfumes Eletrônicos E tudo em até Dez vezes Sem juros No cartão Aqui você encontra Lançamentos De várias marcas Para meninos e meninas De todas as idades Lego Nerf Patrulha Canina Barbie Baby Alive E ainda Bicicletas Carros E motos elétricas Da Bandeirante Temos também Perfumes Eletrônicos E os últimos Lançamentos Em games Estamos em dois endereços Shopping Parque Balneário Piso Térreo E Boulevard Ótão Feliciano Curta nossa página No Facebook Para ficar por dentro De todas as novidades Top Games A Top Da Baixada Top Games Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca Tá no ar Oferecimento Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 E a melhor localização Bom gosto Bom gosto E tradição De pai e mãe Para filho Para toda a família Sali Pepe Sali Pepe Restaurante Pizzaria Almoço por quilo De terça a domingo Especializado em paella Espanhola Venha saborear Nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles De Oliveira 172 Boqueirão Em Santos Telefone 3235 1000 Sali Pepe Restaurante Pizzaria Para cuidar da sua saúde Não basta apenas ter bons médicos É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Vem unindo o tratamento humanizado A tecnologia de ponta É referência em vários tratamentos Entre eles de cardiologia e oncologia Conta com pronto-socorro 24 horas Centro cirúrgico UTI Em apartamentos com direito acompanhante E muito mais Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos Vem aí O maior evento esportivo universitário Do Estado de São Paulo Trigésimo Quinto Jogos da Unisanta Dia 3 de Maio Abertura dos Jogos com a escolha do Rei e Rainha E de 4 a 24 de Maio Acontecem as Grandes Disputas Trigésimo Quinto Jogos da Unisanta Realização Universidade Santa Cecília Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro com muito carinho Rua Bittencourt 259 em Santos Telefone 2102-0606 O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Estamos de volta Pra toda a Baixada Santista Está no ar o nosso Esporte por Esporte Bloco 2 agora Pra Top Games A Top Top da Baixada Santista E com os e-mails chegando As notícias Plorificando E evidentemente O Samir Está devendo Algumas informações O Samir sempre deu Ele deu notícias boas Por exemplo A recuperação A recuperação do Bruno Henrique Você deu Eu não sabia da notícia Da economia do Santos Não, não, não Nas concentrações Que não vai ter agora Outra coisa Eu O Bil está aí Ô Bil O Bil chegou O Bil ainda não chegou É porque Eu tenho uma imagem Não, pelo seguinte É Foi hoje Foi hoje O Edu Não pôde entrar no treinamento do Santos Na concentração do Santos É verdade O Edu Ponto Esquerda? É Eu soube que o Negreiros Outro dia foi barrado Que é um absurdo, né? Eles estão barrando O que eu sei O que eu sei A informação que eu tive E depois a informação que eu apurei A informação que eu tive Olha O Edu Foi assistir o treinamento do Santos E foi barrado Eu falei Poxa, o Edu O campeão do mundo Edu Jonas Eduardo Américo Campeão do mundo Foi, foi Eu digo Olha, as pessoas fazem muita fofoca E às vezes não é nada disso Hoje eu estive com o Edu Estava com o Edu Tenho até imagem disso Tenho até imagem É uma pena É uma pena que eu não posso mostrar Hã? Não, tem que mostrar Tem que mostrar Põe na tela Mas ele confirmou isso? Aí eu falei Edu Vou fazer a pergunta pra você Como amigo Aí sentei na mesa Aconteceu isso, isso E eu falei É verdade Agora Agora Pera um pouquinho Quero Isentar Por uma questão de direito O presidente José Carlos Pérez E o vice-presidente Orlando Rolo Que acredito Que eles nem saibam Dessa ordem Que foi dada Mas quem é que deu essa ordem? Pode ser o treinador É a aventura Pode ser o treinador Então tem que apurar Quem deu essa ordem Se não é o presidente Ou o vice Porque é um absurdo Você barrar Negreiro Você barrar o Edu O Edu foi um dos melhores Jogadores do Santos De todos os tempos Isso é um absurdo Não, e saiu e voltou Pela porta da frente O Edu Ele deveria ser convidado Pra passear no Santos Ali dentro do CT Pros jogadores olharem E pegar alguma coisa dele Só de olhar pra ele andando Já de repente pegava Alguma coisinha Lamentando O que esse homem jogou de bola É, eu peguei A simpatia de conhecê-lo Ah, mas não conseguiu O que ele jogou de bola Rapaz O que ele representou Pro Santos O que ele joga O que ele joga Onde ele vai É o cara dos veteranos Eu viajo pouco Com os veteranos do Santos Mas é o cara dos veteranos Que o pessoal mais gosta De ver jogar Chama-se Eduardo José O Edu Se eu sou técnico do Santos Eu ponho o Edu Eu, 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 eu Eu achei a matéria Não sei se vai dar Porque às vezes você fala Certas coisas, né E você fala E você passa por mentiroso E às vezes É que nem que Santo Homé, né Que Foi Santo Homé Que queria ver Queria ver as feridas Na mão de Jesus Eu não acredito Que isso partiu Do Jair Ventura Ele tem um pai Que É ex-campeão do mundo É campeão do mundo Ex-atleta Ele gostaria que Barrasse o pai dele Eu duvido que ele tenha dado essa hora Eu vou ver Eu não sei Eu não sei se vai dar pra pegar Não deu tempo Porque isso aconteceu agora à tarde, né Mas tá aqui o depoimento Não dá pra pegar o som Mas tá aqui a prova Que eu Olha aqui Do Edu O Edu tá tranquilo aí Tá, mas o Edu é sempre tranquilo Pra tirar o Edu do sério É difícil Tá aqui o Edu Ele no fim No fim ele tava Confirmou Que realmente foi proibido De entrar No treinamento do Santos E depois até brincou Ele fez assim Vocês viram, né Ele quis dizer que vai no Na escuna, né E que ela balança muito Pra lá e pra cá Não precisa tomar muita cerveja Mas realmente ele confirmou Agora, vou outra vez Dizer o que farei há pouco Eu acredito que o presidente E o vice Nem saibam dessa ordem Então, no mínimo Eles têm que se retratar E no mínimo Eles que convidem o Edu Pra lá Pra ir no Santos O Edu tem muito o que passar Os jogadores E se quiserem Coloca o Edu Num dois toques Lá no rachão Que vocês vão ver O que o Edu faz com vocês Massas Veneza A melhor casa de massas Da Baixada Santista Fica no Supercentro Boqueirão Veneza, Veneza, Veneza Afinal de contas Veneza está à sua disposição Pra aqueles bolos Característicos Confeitados Que só Veneza tem Samir encomendou um Pro aniversário agora E o almoço O almo tradicional A especialidade da casa É essa aí, ó Massa, massa, massa Em Veneza E encomenda Pra sua festa, né Veneza Supercentro Boqueirão A melhor casa de massas De toda a Baixada Santista Veneza Estamos ao vivo também Às 11h50 Em nome de Braga Pneus Braga, Braga, Braga Tradicional Braga Quarenta e tantos Quarenta e três Quarenta e quatro anos Com você Braga Pneus Tudo em rodas Pneus E setenta itens Pro seu automóvel Braga Bittencourt 259 Ali esquina Com a conselheira Onébias Voltamos já já Com o Centro Automotivo Ba O Ba Do meu amigo Carlão Rapidinho Voltamos com mais e-mails Que estão colhendo aqui E as informações Do Samir ainda Acerca Do Do centro Tem mais notícia ainda Samir? Tem jogador que está saindo Jogador que está chegando Você já deu a do Bruno Henrique Ótima notícia Valeu pessoal Uma ótima noite para vocês Estou indo embora Samir assumiu Fábio Você não deixou Acabar de falar A notícia dada Pelo Samir Carvalho Se não deixaram Acabar de falar Que referendou A nota dada Antes pelo Samir Eu ia dizer isso Tá bom O Fábio já teve Uma semana difícil Está extremamente triste Outra coisa Outra coisa Confirmou a troca Do Sacha Em primeira mão Isso é sério Olha Estamos 11h51 Confirmou em caráter Oficial Não mais oficioso A troca Do Sacha Pelo Zeca E o Santos Ainda mantém 50% Do Zeca E o Sacha Fecha por 4 anos Com o Santos Outra notícia Que ele deu Também boa Ele vai pagar a pista Depois do programa Daqui a pouco Você fala Voltamos já já Em nome de Centro Automotivo Baobá Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Baobá Oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica Na Baobá Utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados Trabalhamos com todas as seguradoras Faça um orçamento sem compromisso Rua Xavier Pinheiro, 151 Vila Matias Santos Telefone 3221-4899 e 3221-7378 Estamos apresentando Esporte por Esporte O Mandu Cataluá Oferecimento Top Games, a top da baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Mandu Cataluá Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Mandu Cataluá Sasmã Tudo o que você imagina em materiais elétricos Há mais de 15 anos no mercado Na Sasmã você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários Para qualquer tipo de instalação elétrica Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral A Sasmã tem tudo isso pra você Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de lustres do mercado Beleza e sofisticação Sasmã Soluções inovadoras Visite o nosso showroom A vida da Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira Ou entre em contato pelo telefone 21 386768 Do Sasmã AutoPosto Leão VIP Loja de conveniência completa AutoPosto Leão VIP Lava rápido de fino trato AutoPosto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada AutoPosto Leão VIP Tranquilidade garantida AutoPosto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga na entrada do túnel Telefone 32247323 Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra lubrificantes nacionais importados de todas as marcas Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes Venha para a Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos de tradição e referência Se atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Belmiro em Santos Desde 1992 A Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento Como mármores, granitos, silestone e quartzos Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado Conta com profissionais especializados Garantindo qualidade no atendimento Garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 na Vila Matias em Santos Fone Fax 3235-6948 Bar e restaurante Dois Irmãos Onde a qualidade e preço justo fazem a diferença Ambiente familiar e climatizado Venha provar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos Sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho Ou se preferir, ligue, faça seu pedido E entregamos na sua casa Bar e restaurante Dois Irmãos Rua 1º de Maio, 195 Aparecida em Santos Telefone 3236-0713 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Estamos de volta para toda a Baixada Santista Estamos ao vivo São 11 horas e 57 minutos Em toda a costa, norte, sul, mandarante Portanto, amanhã escura, né? Lá com o pessoal da Padoca Ainda tem convite lá na padaria Na tradicional Canal 5 ali com a Pedro Lessa Bom, o negócio é o seguinte Tem uma pergunta do Jair É do Jair? Do Jair Deixa eu ver aqui O Jair não é fácil Não, não Ele vai Já talvez O Aldo pode Nos dar a pergunta Verbalmente Mas se ele mandou o WhatsApp aqui Quer ver? A pergunta é a seguinte Atenção, Vitor Aí Flavinho, boa noite Um bom programa pra vocês Flavinho, tem como tu perguntar pro Samir aí Se houve alguma Intenção de troca do Do jogador Camilo O Serras Meia esquerda Venezuelano E o próprio Bob Fernando Bob Volante do Inter Essa transação do Do Zeca Ou isso aí não vai acontecer Não vai vir ninguém por impresso Vai ser só o Zeca Pelo 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 Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Falou Jair Um abraço Jair Agora a resposta Pra estar vendo em casa o programa lá Por favor Qual é a resposta? Houve uma reunião hoje Em relação ao Zeca O Camilo O Camilo O Camilo Flavinho É um jogador que não tem como Porque é um jogador que entrou em rota de colisão Com o Jair no Botafogo Ele e o Jair no Sibica Foi por isso que ele saiu do Botafogo Então o interesse da diretoria Era o Camilo Mas não tem como Com o Jair no Santos Mas por que Ele não gosta de Ele não gosta de meia Porque ultimamente no Santos Ele joga sem meia nenhum Eles brigaram Agora o Samir Ele saiu do Botafogo Pois são os quatro jogadores Ele teve um problema lá no Botafogo Quer dizer Não digo inimigos Mas não podem Mas Armando Desculpa As pessoas tem que aprender A ser profissional Wanderlei Luxemburgo E Leonardo Lourenço Bastos Nunca se entenderam Nunca foram amigos E foram aí campeões Pelo menos duas vezes no Santos É, eu também acho Tem que superar o problema Que acima de tudo Está a profissão doido A profissão doido A profissão doido Se o Camilo vier para ajudar o Jair Ventura Se o Jair Ventura pode ajudar o Camilo Mas o que o Aldo falou O que o Aldo falou É recíproco O que o Aldo falou é totalmente diferente Luxemburgo e quem? E o Léo? Não, mas peraí Luxemburgo que chegou no Santos Só que para ele bater de frente com o Léo Não ia dar Por que? O Léo já tinha muita moral no Santos Desculpa Bateram de frente com o Alves O Léo ficou no banco Caiu o campeonato de 2004 Não, não O Léo Ficou sim senhor O Léo em 2004 Ficou em 2004 Três, quatro jogos Até o jogo de São Caetano Não senhor Pode pegar isso aí Eu duvido que ele ficou no banco Em 2004 Você fica de brincadeira O Léo nunca ficou no banco do Santos O Léo foi ficar no banco No final da carreira dele Em 2004 Nunca ficou Nunca ficou Pode pesquisar O Luxemburgo poderia até não gostar O Robinho ficou com o Léo O Robinho ficou com o Léo O Léo ficou com o Luxemburgo Um pouquinho só É um pouquinho Um pouquinho Diego ficou O Léo tinha muita moral no Santos Então ele chegou Bateu E o que você está falando É que você sabe Que você estava lá internamente Que isso para a imprensa Público Não sabia assim Não, não sabia Não sabia tanto É que ele sempre jogava Eu não venho de quinta Aqui O Flamengo agora é polêmico Não, mas veja bem O que ele está dizendo Aliás, o que o Aldo disse É que você pode ter problema pessoal com alguém E superar um problema O jeito é técnico O outro é jogador Eu vou dar um exemplo que não é do Santos Se for bem para o clube Bom, o Mário O Mário e o Mário não se falaram Foram vice-campeão romano No torno da FIFA Não é exemplo Você está dando exemplos diferentes Agora, Jair, treinador Camilo Quem é o Camilo? Camilo não ganhou Mas era só um bom jogador Não tinha história Não tinha nada Ele teve que pegar e ir embora Ele está onde o Camilo? Ele está no Internacional Ele vai estar jogador Ele vai estar na esquerda Então, que história tem ele? Sim, mas lá ele era o treinador Ele mandava Ele mandava Entendeu? Mas é o que eu estou falando Se o Camilo Se o Camilo tivesse No Botafogo O histórico que o Léo tinha no Santos O Camilo continuava O Camilo era o melhor jogador do Botafogo E chegou à seleção brasileira Naquela época Difícil tirar o cara também Difícil Seleção brasileira Seleção brasileira Seleção brasileira E o top do time Ô Samir Ô Samir, por favor Para encerrar esse tema aqui Quais são os quatro jogadores do Santos As equipes menores Estão acendendo E serão oficializados Como integrantes do elenco profissional Ah, das equipes menores Eu pensei que você estava falando Dos quatro que estão saindo Que é uma boa notícia Também, não, também Você quer esse? Também O Leandro Donizete Está indo para a América Mineira Leandro Donizete Está indo para a América Mineira O Santos está pagando Grande parte do salário Mais do que 50% Senão não dá Senão não dá Dá para você falar o valor? Você fica enrolando É, eu falo o valor Daqui a pouco o Aldo O Aldo não gosta de ouvir o valor 300 mil O valor é 250 mil É 300 mil Eu vi Pode ser 300 mil Se você considerar a parte trabalhista Considere o que tu quiser Dá 300 pau Mas não é E aí não é salário Então usa o termo correto Custo do jogador Aí até assim Tá, tá bom Custo do sal então É, porque para ele ir para lá Ele quer nos 300 Ele quer o que ele ganha aqui Essas baboseiras custam Se você é registrado Flávio E se você é registrado Nando 5 Tu custa 7 Alguns quebrados para a empresa É isso Eu vou falar a coisa para você Não, você está calculando O salário Salário e imposto Não, mas não é só isso O salário tem um Tem um Por fora que eu já vou dar imagem Eu vi o contrato Olha aqui Eu vi o contrato Eu li o contrato Fala a você O custo pode ser de 300 pau Na minha opinião É muita coisa É muita grana O Leandro Concordo com você O Leandro Donizete Pô, muita coisa Pior é que não foi Só 3 meses Essa transação Essa transação Prejudicou muitas coisas boas Que o Modestinho fez E essa transação Foi uma transição errada Do começo ao fim Me desculpe Foi pedido para o treinador Que não botou para jogar É Pedido do treinador Dorival Júnior Quem sabe o Dorival Possa levá-lo Por que o Dorival Não leva ele agora? É, tem que aproveitar Que o cunhado dele É empresário E leva Aproveita o empresário Que é o cunhado dele E leva o jogador Transação E outra coisa Pelo tempo dela O Leandro Você não renova Com o Ricardo Oliveira Por 2 anos Que diz que está velho E você faz um contrato Com o Leandro Donizete De 3 anos Você não renova Com o Ricardo Oliveira Queria 2 O Santos só dava 1 ano O Ricardo Não, só fica Se me der em 2 anos Ah, então Não fica Porque o Santos Só renova por 1 ano Ele foi embora Para o Atlético Mineiro Em contrapartida O Santos traz O Leandro Donizete Por um contrato De 3 anos E isso tirou muito voto Do Godestino Falei isso, pai Lamentável Transação Totalmente errada Errada Que ecoa Ecoa até hoje Perante o torcedor do Santos Alguma outra notícia? Vamos lá Bom, os que vão embora São 4 Leandro Donizete 1 Kleber já foi Para o Paraná Kleber, zagueiro central Foi para o Paraná 2 O Santos paga mais Na metade do salário também E uma outra informação Já para deixar o torcedor Bem informado Tem uma cláusula Contratual Que é uma cláusula Que podemos chamar De cláusula de venda Se por acaso O Kleber Jogar muito bem No Paraná Porque O Flavinho Já está com aquele olhar dele O Kleber jogar bem Ele foi bem no Curitiba Ele dá notícia Foi bem no Curitiba Se ele for bem no Curitiba Se ele for bem no Curitiba E o Santos quiser vender o Kleber Até no meio do ano Por exemplo Tem uma cláusula Tem que liberar na hora Dar a grana para o Santos Ele vai embora do Paraná Esse 2 Armando Leandro Donizete e Kleber 2 Kleber e Dorote Quem mais? 3 o Rodrigão O Rodrigão que está em Santa Catarina Havaí já estreou ontem com a sua barrigaça Fez um gol Fez um gol Fez um gol de empate O Havaí perdia o jogo até o finzinho E o Rodrigão empatou o jogo para o Havaí O Rodrigão que o Fabrião queria que fosse titular Fez festa na grana Colocasse o Gabigol no banco 3? O que é isso? Você não O Aldo Neto é fã do Rodrigão 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 Eu nunca falei isso Você falou 4 Só de mensurou 3 até agora 3 Está faltando um Na verdade são mais 2 São 5 É a mão cheia Dois que estão em negociações Um é o Caju Ah o Caju Pode ser emprestado para um clube da França Caju que nunca sai E o Rafael Longini E o Rafael Longini Informação que eu recebi hoje também Uma novidade É que o Santos recebeu uma proposta Do Guarani De Campinas O Guarani teve acesso agora Para a primeira divisão do Paulista E disputa a série B do Campeonato Brasileiro O Rafael Longini recebeu a proposta É oficial O Santos está avaliando Porque o salário do Longini Viu o seu Aldo Neto? É muito alto também no Santos Eu não sei quanto é o salário do Longini É muito alto Mas posso falar 200 pau o Rafael Longini Ganhava mais que o Victor Ferraz O cara que nunca foi titulado É brincadeira E quanto tempo de contrato fizeram? E renovaram com ele ano passado Ele nunca foi titulado o Santos Pagaram 200 pau por mês O contrato sei lá de quantos anos E o Guarani não tem condição O Santos vai ter que pagar mais da metade E se quiser emprestar E ele pode querer ir para o Guarani Porque a família de lá Ele é casado ou é noivo com a filha do Chitãozinho São tudo lá de Campinas Então ele está querendo ir E a questão é que um jogador desse nível Ele só vai jogar nesses times Guarani Ele não vai jogar no Coritiba O São Paulo e o São Paulo e o São Paulo Ele ganhou por cento Porque o meu nome é no Red Bull Ele não vai jogar no Cine Grande Ele pode apagar o salário Ele foi emprestado para o Curitiba E diferente do Kleber Não vingou ano passado Quer dizer que o Rafael Longini também está indo embora São cinco, Armando Tá, para encerrar Para encerrar Como fica a história do Corpete? Corpete, você quer saber de tudo, hein O Corpete A situação dele é a seguinte, Armando Ele entrou em... Rota de colisão Era o Vônen que falava isso Tinha um jornalista que adorava falar isso Entrou em desgraça, né Eu não lembro quem é Acho que é o Vônen Não, era o Pinheiro Era o Pinheiro, né? Acho que era o Pinheiro O que acontece? Aquele jogo contra o São Bente Foi na última rodada do Campeonato Paulista O Corpete via numa sequência de dez jogos de titular no Santos De repente, ele vira reserva Aí ele vai jogar aquele jogo contra o São Bente A torcida vai a ele O vai, né? E a informação que eu recebi É que ele pediu para o Jair Ventura para não ser escalado Ele sentiu a pressão E aí o Jair não escalou mais ele Desde esse jogo contra o São Bente Que eu não lembro a data agora Foi a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Ele nunca mais atuou O Santos agora quer fazer dinheiro com ele O Atlético Mineiro Demonstrou interesse Essa semana de novo Só que é um jogador que Nem todo mundo vai querer pagar por ele Porque é um jogador caro também Podia fazer uma troca com... Caro com uma idade já avançada Podia fazer uma troca com o Casares, né? Seria uma grande troca Mas aí só se... Armando... Se encher e o presidente vai de droga, né? Rubinho, por favor Posso dar uma brincadeira com você? Pode Me informa, por favor Pô, Armando, hein? Peraí que... Deu um tilt aqui Bem na hora que eu quero fazer a brincadeira Vamos lá Perguntas educadas ou respostas educadas? Não, não é pergunta não, Armando Quero testar o seu conhecimento futebolístico Uma brincadeira do programa Vamos lá Quantos jogadores do Santos tem nessa foto? Quantos jogadores do Santos tem nessa foto? Sim Rubinho, dá um close mais Não tô conseguindo, senhora Isso, vem, 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 vem Vem mais um pouquinho Esse pirralho aí é quem? Fala logo, vai, Aldo É o Dodô? Ah, porra Eu falo que a brincadeira é com o Armando O Samir Acaba com a brincadeira Olha, tá parecendo o Renatinho, pô É o Renatinho aí embaixo, é o Dodô No sub-11 do Guarani Essa é uma foto de 2003 Num jogo Santos Contra o Guarani Como o Renato jogou no Guarani O Dodô tinha ele convido Esse é o Dodô? É o Dodô O pequenininho Eu publicou isso hoje Eu acertei, não sabia não Mas você quem falou Renatinho, fui eu Não, Renatinho, brincadeira E eu vou falar que o que tá lá atrás é o Leão Não, não, Leão De óculos ali? Não é, não É louco Não, Leão É louco Tá aí Grande Renatinho Dodô é Santista, viu? Dodô? Dodô é torcedor do Santos Diga-se de passagem, Dodô O primeiro jogador de futebol que eu conheço Que sabe usar bem em rede social Parabéns pra ele Sabe usar o quê? Bem em rede social Ah, é? É Estamos ao vivo Meia noite e dez minutos em torno da Baixada Santista Com feijão Três Fazendas pro seu paladar A delícia pra sua mesa Feijão Três Fazendas Agora, em todos os mercados e empórios da Baixada Santista Além de todos os supermercados da rede litoral Onde você encontra o feijão mais saboroso do país Feijão Três Fazendas Uma delícia produzida nas melhores fazendas de São Paulo e do Paraná Direto pra sua mesa Três fazendas Sabor, qualidade e economia Esse é o feijão que o seu paladar queria Manduca Diga Tá chegando muito e-mail aqui Acho que a gente tem que atender o teu espectador Porque o pessoal quer conhecer a nova camisa do Santos Foi lançada hoje, né? Eu tenho alguma sorte aqui? Se o Rubinho puder ajudar É a nova camisa Se puder mostrar também em primeira mão A nova camisa antes do break aqui Pelo menos eu mostro Essa camisa branca É, mas veja bem Pode mostrar? Mostra, mostra aí, quer ver? Olha aí Essa camisa branca Bonita, simples Não tem palhaçada Não tem palhaçada nenhuma Camisa muito bonita Camisa branca com detalhes em dourado Quanto custa essa camisa pra quem quiser comprar? Já informa, mano Vamos botar a pente branca também Agora bota a listrada aí, quer ver? Bota, olha, essa, olha Bonita também É o comum Agora vamos ver também a de goleira, mano A de goleira geralmente é... Especial, né? Vou botar as três aqui Vou botar as três aqui No goleira é uma camiseta vermelha bonita Fora do uniforme Mostra aí Aí as três Essa do meio aqui Essa do meio? Tá muito escuro É, tá muito escuro E você viu que foi comendo... Deixa eu ver aqui Eu tenho um bastidor Eu vou falar sobre isso aí, Armando A do goleira vermelha, né? Vermelha, vermelha Ah, deu pra ver Agora você quer os preços, Armando? Quero, quero o preço Deixa eu pegar aqui A listrada e a branca Deixa eu só me falar dos bastidores Pô, tu quer saber de bastidor ou preço? Pô, porque eu compro a camiseta do som Depois você vem com o preço Ó, os bastidores, Armando É que foi cometido um agafe, né? Foi o lançamento oficial hoje dos uniformes Da Umbro O Santos gravou até um vídeo com um torcedor santista na Inglaterra Que ele guardou no pacotinho Foi o que tava mandando com drone O presidente mandou pra mim Foi o que tava mandando com drone pra cá Tu viu esse vídeo, né? E era surpresa Aí o que acontece? A Santos história ontem à noite Publica no Twitter Eu vi Eles prepararam uma festa, Armando Lá no Pacaembu Sabe? Um buffet Vai lançar a camisa Aquela surpresa O Santos fez um esquema de guerra aí Na Vila Belmiro Deixava ninguém entrar Funcionário, nada Pra tirar as fotos Pra não vazar nada Aí a Santos história ontem à noite vai Me publica no Twitter A imagem da família Estragou a brincadeira Estragou a brincadeira toda Porque Ela Ela é administrada pela Netshoes, né? Então Ih, tão com raivinha Aí Eu não sei, eu não sei Não dá pra dizer qual foi o motivo Às vezes foi uma Uma falta de atenção mesmo, né? Mas ficou feio, né? Vazou antes Não tenho dúvida Voltamos já já Em nome do Estrela de Ouro O clube da família Estrela de Ouro Também Vasoli Dinheiro fácil Crédito imediato Voltamos já já Com o Vasoli 38770078 Ali na tradicional Oswaldo Cochrane Número 267 Pertinho da Pedro Lessa Vasoli Crédito imediato E também Com o Estrela de Ouro O clube da família Lá na Avenida Rei Alberto Só pra não deixar essa informação 249 Vindo ao clube Estrela de Ouro Futebol Clube Tradicionalmente familiar Restaurante gastronômico oriental Com espaços para práticas esportivas E realizações de eventos corporativos Festas Ou uma simples reunião de amigos Jantar à la carte E festival de comida japonesa Estrela de Ouro Futebol Clube Avenida Rei Alberto I 372 Ponta na Praia Em Santos Telefone 3261 4511 Estrela de Ouro O clube da família Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar O grande lance é futsal Treinos para crianças A partir dos 3 anos de idade Em 3 unidades Na Anacosta Na Conselheiro Neves E também na Ponta da Praia Venha para o grande lance Investir no esporte É garantir um futuro melhor para todos Apoio Multimagem E Casa Planeta Dezembro Leito Dezembro Você sempre quis um apartamento criativo? Então prepare-se! Está na hora de você ter um apartamento macuco. Está na hora de você ter a melhor localização nos melhores endereços da cidade. Está na hora de você ter conforto e espaço. Oportunidades do tamanho do seu sonho. Está na hora da sua família ter lazer exclusivo. Diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais. Este é o momento. Está na hora de viver a sua felicidade. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Churrascaria e Pizzaria Veneza tem tradição, tem carne de primeira, tem almoço para executivos e familiar, tem ambiente para degustação de bebidas. E que bebidas! Churrascaria e Pizzaria Veneza. Sinta o sabor do nosso churrasco. Você vai se apaixonar. Avenida Washington Luiz 407, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3239-6685. A Escola de Educação Infantil Pirilampo quer preparar cada criança para que seja melhor para o mundo. O Pirilampo possui o método de ensino Montessori, com salas ambientes, climatizadas, onde a classe muda de uma sala para outra a cada meia hora, com a professora e a sua auxiliar. Do maternal ao jardim, com muitas atividades e recriação, a criança sempre aprende brincando. Dia 19, às sete e meia da noite. Venha se divertir com a família em uma noite muito especial. Festa beneficente com renda revertida para as crianças do Lar Santo Expedito. Participe você também dessa noite de solidariedade. Noite da Pizza, no Clube de Regata Saldanha da Gama. Informações com Luisa, no 32027100, ramal 120. Voltamos a apresentar, esporte por esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento, Box do Santista. Praça Almirante Gago Coutinho, na ponta da praia, em Santos, em frente à travessia de balsos. Mas não confunda, Box do Santista. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Pronto, de volta, pra toda a Baixada Santista. Nosso esporte por esporte. Esse aqui é o penúltimo, né? Penúltimo bloco, penúltimo bloco. Estamos aqui com meia-noite e 19 minutos. Notícia boa. Foi notícia ruim, não? Notícia ruim fica pra você. Notícia pra cima. Tem? Não, acho que as notícias boas cessaram, né, Armando? Porque é muita coisa já, né? Tanto o Sacha por quatro anos e o Leandro Donizete saindo, são duas baitas notícias, né? Pro torcedor do Santos, claro. Tudo bem que vai uma pimenta aí nessa informação. Uma pergunta. O Leandro Donizete, o cunhado dele que é empresário, o cunhado do Dorival que é empresário dele é de Araraquara. O Dorival de Araraquara, o Edson Cordro é de Araraquara, o Edson Cordro que só tem aqui, ele me ameaçou de morte no ano passado. E o Leandro Donizete também é de Araraquara. Eu acho que ele deveria jogar na ferroviária, ele tem futebol pra isso hoje, sem brincadeira. O Flavinho viu o treino dele lá e viu que não dava, né? O Flavinho que identificou, aliás, que ele não ia ser jogador pro Santos. Então, mas eu não quero ser irônico, não quero ser irônico, ou venenoso. Mas é o momento, e o rapaz tá aí sem ambiente no Santos, é o momento do cunhado do Dorival Júnior, que é empresário, vir aqui e dar uma força pra ele. Vou te colocar outra vez na mídia. Você vai jogar, tô te levando pro Atlético do Paraná, pro Londrina, ou pro time da Bélgia, quando o senhor vem. Mas nada, não faz mais nada. Quer dizer, pra trazer pro Santos, trouxe. Deixou, agora fica o encosto aí, e ele não tenta resolver o problema. Compete a ele, sim. Quem pariu o Matheus, que o embale. Essa é a grande verdade. Eu lamento. Você pediu mais uma notícia boa, eu não posso deixar, tem que atender as ordens do chefe. O Santos tá pra renovar com a Caixa, viu, Armando? Vai ser nos mesmos moldes, nos mesmos valores da temporada passada. Com a Caixa Econômica. Quando o presidente era o Modesto Roma, deve renovar sem reajuste nenhum, mas deve renovar. Se eu não me engano, era 11 milhões, né, Aldo? Você lembra dos valores? Não lembro. Se era 1 milhão por mês, então seriam 12 milhões, né? Você tá falando que era 1 milhão por mês. Seriam 12 milhões. Bom, seja como for, renovando, é um ótimo negócio, né, você ter o patrocínio máster. Agora, a pergunta final pra esse bloco aqui. O presidente José Carlos Pérez, né, aliás, eu o cumprimentei, ele recebeu o título de cidadão santista anteontem, né? E eu queria saber se ele... O que ele fez pela cidade? Ele voltou do México, a pergunta é, ele acertou algum amistoso do Santos no México? Acertou, Armando. Acertou, tem três amistosos certos já. Só me ajudem a lembrar os clubes. Toluca, Cruz Azul e Monte Rei. E o Monte Rei, isso. E fechou esses três, vai ser no período da Copa, vai ter a paralisação da Copa. Se eu não me engano, a paralisação é de 14 de junho a 18 de julho. E nesse período, três amistosos no México. E ele quer fechar mais três aqui no Brasil. Esses três no Brasil ainda não estão definidos, mas os três no México, esses sim. Só o conselho é não jogar contra o Português Santos. Não, só o conselho é não jogar contra o Barcelona, né? E o restante. Bom, deixa... Depois é que o São Paulo... Ah, mas não é, né? Fazer uma... O Santos estava com o time quebrado na época, em reformulação, né, Armando? Aí marca um amistoso com o Barcelona, que já era um timaço, e o Neymar do lado deles ainda. Oh, realmente, deixa eu ver, tem alguma imagem aí do Loira Gelada da Madrugada, pra gente poder passar? Vamos ver quem comeu mais naquele dia da nossa... Não, o Nasson, você pegou essa imagem, Nasson? Tá prontinho aí pra gente? Vamos fazer um trabalho, a gente passa na volta, vai lá. Estamos apresentando... Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca tá no ar Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem, para servir sempre Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária Especializada na área do comércio exterior Atendimento personalizado e expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade em servir Telefone 3, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 5 Astro Contabilidade Venha fazer suas compras do dia a dia no supermercado Santa Terezinha Porque unimos qualidade e menor preço Açougue tradicional Padaria com as melhores promoções da semana E a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande Santa Terezinha Santa Terezinha, Santa Terezinha No supermercado Santa Terezinha Compare, comprove e compre no supermercado Santa Terezinha Aqui o seu dinheiro rende muito Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos Telefone 3, 2, 5, 7, 0, 1, 0, 0 A família e os amigos preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los Para comer um delicioso bolinho de bacalhau Quem sabe um kiwi ou um pastel A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos Bar do Toninho, em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa, 241 no Embaré E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada Bar do Toninho Stop! Vistorias automotivas Tenha confiança e tranquilidade Mais segurança para você, sua família e sua empresa Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral E perícias cautelares Ligue e agende sua vistoria Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001 Stop! Vistorias Nosso trabalho, sua segurança Rua Joaquim Dávora, 14 Vila Matias, em Santos Telefone 3221-2544 Vai tirar a primeira habilitação? Na Escola de Trânsito Cebetran Você encontra o curso teórico e simulador de direção veicular com preço especial O Edivaldo e sua equipe estão prontos para te atender No Cebetran tem também cursos especiais de transporte coletivo e cargas perigosas Está com a CNH suspensa ou precisa de reciclagem? Vai no Cebetran Em breve, palestras para empresas com cursos regulamentadores O Cebetran fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 76, em São Vicente Ligue lá, 3469-7796 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Se segura na cadeira Vem pra cá Se tem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Pronto, estamos de volta aqui para o bloco final do nosso Esporte por Esporte E maravilhosos de grande também Vamos passar essas imagens amanhã Tá bom, Helena? Amanhã, sexta-feira, a gente vai passar essas imagens aqui de loiras geladas da madrugada Abraço aqui para você, para a Jô, para todo mundo E amanhã a gente manda bala, bota no ar Se eu for só um detalhezinho, ô Fábio, desculpe O Aldo Neto apresentou as camisas do Santos A listrada, a branca, que eu acho a mais linda de todas, né? Sim E a camisa do goleiro Ele ia dar os preços, eu acabei interrompendo aqui, eu próprio atropelei E acabou não dando o preço O pessoal está me cobrando aqui no WhatsApp Você tem os preços aí 249 é masculina, 100 reais a feminina Nossa 100 reais a feminina E 249 é masculina E 249 Por que que a do homem é 249 e a da mulher sem mão? Porque é maior Onde é que está a diferença tanto assim? Como é que é maior? Que diferença, hein? É maior? Claro Pelo tamanho só Então a GG é mais cara que a NG? É maior, se for uma mulher gordinha É Fala assim das mulheres, Samir Não tem mulher gordinha? Bom Até outro dia, até outro dia eu não cabia numa camisa do Santos, hoje eu cargo 249 pilas, a camisa do Santos, 249 Você está caro, me dá 250, a manga eu faço uma feira Mas é o preço da outra Samir É o preço, né? Não é o Santos É o preço da outra Samir E a feminina, qual é, Cláudio? Sem manga Sem manga Feminina sem manga Você, Fábio Armando, rapidinho, resultados da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira Tivemos ao Dax Italiano 1, Botafogo do Rio de Janeiro 2, bela vitória do Botafogo Grande vitória do Botafogo Também tivemos outra grande vitória, o Atlético Paranaense 3x0 sobre o News Old Boys Um empate em 0x0, Rosário e São Paulo, lá na Argentina Esse resultado do São Paulo foi muito importante porque o Rodrigo Caio foi expulso no primeiro tempo O Rodrigo Caio foi expulso no primeiro tempo O Rodrigo Caio é zagueiro de condomínio Mudou o rei do Fepe O Rosário também teve um jogador expulso Depois Mas o Rodrigo Caio subiu Quando ele subiu Ele subiu Caio E quando ele desceu Caio Ele desceu com o coto Abriu Abriu o cara Não O Rodrigo Caio O Rodrigo Caio O que o Tite convocou por causa do Fepe E sangrou Sangrou É outro jogador Aí o juiz O juiz não deu nada O juiz deu a falta Aí o juiz olhou pra lá Mas quando viu o cara sangrando Aí Deu vermelho Não, não, não O Rodrigo Caio falou pro juiz Fui eu que meti a cotovelada nele Encerrando Encerrando a rodada dessa quinta-feira O Sol de América Venceu por 2x0 O IDMPD em TD Medellin Quer dizer que Veja bem O Atlético do Paraná Ganha do New World's Boy Da Argentina Ótimo resultado Pro brasileiro São Paulo empata Lá na cidade de Rosário Por 0x0 Com 10 jogadores Você lembra quando o Santos Gou em Rosário? Lembro, eu tava lá Eu tava transmitindo o jogo Pela TV Santa Cecília O Rio Guerra de Rosário Rosário é uma cidade A briga ali É o New World's Boys E o O adversário do São Paulo Hoje o Rosário O Rosário Esse abril Torcida sensacional Na América tu viajou tudo né Conhece tudo na América Vou te falar uma coisa Conheço muitos lugares do mundo E aqui do lado O lugar que eu não conheço Toroco pra conhecer É o Paraguai Tu acredita? Paraguai eu fui No Santos E o Portem Na semifinal da Libertadores Eu fui com o Não conheço o Paraguai Não tá perdendo Mas eu quero ver o dia Que o Romero não estiver lá Me avise Que aí eu vou conhecer o Paraguai Fala Esse torneio Esse jogo que você transmitiu Que foi a final da Conmebol de 98 É uma aula aí Pra os dirigentes do Santos Aprender a ser dirigentes Com o que o Zé Paulo Fez nessa partida O Zé Paulo Fernandes Então vice Diretor de futebol Não pôs o time em campo Porque eu não tinha condição de jogo Parabéns Zé Paulo Isso é um exemplo Pra todos eles aí seguirem Foi um momento importante Da vida Do Santos Futebol Aldo Neto Muito obrigado Vai pra escuna amanhã Aldo não Ih amanhã Não dá Amanhã Amanhã eu trabalho Então você não vai pra escuna Mas vai pra escada Você tá dizendo que o Armando não trabalha É Me chamou de vagabundo É isso Não Se você consegue ir a uma hora da tarde Pra escuna Pra ficar até as quatro Mérito seu Obrigado Armando Inicie o Brasileirão Nesse final de semana E fique de olho Anotem e me cobrem Atlético Paranaense De Fernando Diniz Vai ser uma grande surpresa O Fernando Diniz O Fernando Diniz Ou o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Do técnico Fernando Diniz É o técnico atual Do Atlético do Paraná O Fernando Diniz Aquele que foi Vice-campeão Quando o Santos Ganhou o título do Aldax Samir Carvalho Obrigado Samir Eu espero também Torço pro Fernando Diniz É doido Mas eu gosto Dos times dele jogando E você quando viajou Pro Peru Falou que as casas Não tinham telhado lá O Flavinho Não acreditou Depois tu provou Não Eu falei pro Flavinho Que no Peru Não era no Peru Não era no Peru Em Lima Em Lima Que é a capital Não chovia há 40 anos E tanto é verdade Que algumas casas lá Nem telhado tem Mas eu tirei fotografia Se não vira a história De pescador Tirei fotografia Das casas Sem telhado E o Flavinho Como não acredita em nada Não acredita em nada Nada Tudo pra ele Não Aí eu falei Mostrei Mas onde não chove A gente tem que ter telhado Quando a sombra Não é muito sol Fábio Fábio Lema Obrigado Fábio Ótima noite Hermano Deus Abenço a todos E até a próxima Valeu Ok Obrigado Meia noite 32 Ponto final Fica na sequência Com o nosso querido companheiro Pedro Alcântara Eu quero saber o seguinte Não só eu Porque alguns espectadores aqui Querem ir pra escuna Você prometeu sortear O bairro Samir mesmo A escuna Só temos o Samir Ah então Mas agora se alguém quiser Estou falando sério Se alguém quiser ir a escuna Tem que comprar o meu Porque agora sou camista Não pode me ligar Eu sorteio um Um pode Quem me ligar aqui o primeiro Eu dou a camista E o ingresso Que vergonha São camista 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 Eu pensei que tinha ali ao lado Um jornalista Estou também ao lado De um camista Valeu Obrigado Senhoras e senhores Um forte abraço a todos Deus Deus existe Gratos Obrigado Boa noite E até sempre Tchau A bola rola Leve e solta por aqui Oh Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entre em SEM E faz a festa da galera A bola rola A bola rola Leve e solta por aqui Oh Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entre em SEM E faz a festa da galera Aqui o compromisso É com a verdade A nossa autenticidade E da nossa independência É o que é a festa da galera O que é a festa da galera